Fala aí seus variados, já faz o sinal da gangue bem bolado, meu cofre 300 react pesado, quer react com seu trabalho, canal variado aí de trás, não quer react, mas quer uma situação, canal variado aí, tu me lança, monta um clipezinho e joga na internet para ajudar a jogar seu trabalho, sem cobrar nada, só pedindo que você se inscreva, ative o sininho e foi parte da gangue, já agradeço aí aos mil variados, rumo a dois mil, a três mil, a um milhão, levando seu trabalho para várias multidão, então sem demora, depois de mais de trabalho, eu trago para vocês aí um som que o moleque, aqui a conta, é, Cabotin Master, pediu para trazer um som aí, lá na música Cartier, com um fute de Zuck, Tyler Jack, Cabuto, aí, canal Cautin, cara, bora ouvir então o som Cartier, bora ouvir em três, em dois, em um, não esquece, corrente brilhando, relógio estralando, copo cheio e armado até os dentes, trazendo os react conscientes, bora ouvir esse som, let's get it E aí E aí E aí E aí Tô portando várias gringos, só pro meu party que eu der Gás, girl, fuck, e deixei que tudo isso é só pra gang Só pra gang, é o arte, deixei pra trás Meu amigo, você tá comendo pau Nessa party, chico fazendo slay Disseguém com o brilho da cassia E você sabe que eu tô a maldade, yeah You broke my heart, but I don't give a fuck Yeah, you say you love me, but I know you lie, yeah I don't wanna see you, baby, I need a time Baby, tell me what you do, baby, you are not around, yeah Yeah, spend my money with a fucking chain, yeah I don't need that bitch, you don't know my face Keep these hoes in my body, I got lead, I got money Put these hoes in the barbie, baby, so I need a time, yeah I need a time to refresh my mind, yeah I need a time to refresh my mind, yeah I need a time, girl, I need a time, girl, I need a time, yeah Tô botando várias brincos só pro meu party, call that Dá esse gol pra que deixe com tudo isso é só pra gang, gang, gang Só pra gang, é o arte, deixei pra trás Meu amigo, você tá comendo pau Nessa party, chico fazendo slay Disseguém com o brilho da cassia E você sabe que eu tô a maldade, yeah Uh, 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 uh Você não pode fazer Não sei se está certo o pronúncio Que som sensacional Que beat, que levada cara O beat cara, pra mim O beat foi insano Essa entrada ser Essa guitarra ser punk rock no começo Insano Tipo essa base Guitarrona Insano demais Essa parte aqui eu achei insana Confere aí Essa base aí da guitarra Aí e com a entrada do beat do trap Ficou insana Junção perfeita Gostei dos formos Gostei da letra Gostei da levada A distribuição de voz A rítmica O contexto em si Moleque É hit Novos talentos aparecendo na cena do trap E aqui você tem a oportunidade De mostrar seu som Ou lançar o teu som Aqui no canal Aqui no canal feito pra você Sem cobrar nada Só pedir que você se inscreva Ou compartilhe no teu Instagram No teu WhatsApp No teu Facebook Pra teus amigos Pra geral Vim pousar aqui Se calastar Se inscrever E fazer parte da game Então fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Let's get it!